O documento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sobre a proteção de Deus em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Carlos Henrique, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 19ª reunião extraordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 11 de dezembro de 2019, presidência dos deputados Agostinho Patruz e Itadeu Martins Leite, às 10 horas e 13 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruz e os demais deputados. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções do segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vem à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1204-2019 seja apreciado em primeiro lugar, e o deputado Gustavo Valadares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 819-2019 seja apreciado em último lugar. Ato contínuo, a presidência determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde 55 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, é submetido a discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, projeto de lei 1204-2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição número 4-2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Antônio Carlos Arantes. Submetido a votação nominal, é o substitutivo número 2 aprovado, com 57 votos favoráveis e um contrário, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição 4-2019, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição número 35-2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Raul Belém. Submetido a votação nominal, é o substitutivo número 1 aprovado, com 61 votos a favor e nenhum contra, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 35-2019, na forma do substitutivo número 1. A seguir, é submetida à discussão e votação nominal, e aprovada em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 46-2019, com 56 votos favoráveis, dois contrários e um em branco. Isto posto, o presidente registra de presença nas galerias de alunos da Escola Estadual Renato Azeredo, de Sete Lagoas. Na sequência, é submetida à discussão e votação nominal, e aprovada em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição número 47-2019, na forma do substitutivo número 1, com 61 votos favoráveis, e nenhum contrário. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 28-2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Duarte Bixi, João Vítio Xavier, Arlen Santiago, Sargento Rodrigues, Dalmo Ribeiro Silva, e Cristiano Silveira. A deputada Celise Lavioli, e o deputado Coronel Sandro. Submetido à votação nominal, é o substitutivo número 1, aprovado, com 63 votos a favor, nenhum contra. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 28-2019, na forma do substitutivo número 1. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 2781-2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. 5.035-2018, na forma do vencido em primeiro turno. 5.076-2018, na forma do vencido em primeiro turno. 5.161-2018, na forma do vencido em primeiro turno. 5.092-2019, na forma do vencido em primeiro turno. E 6.035-2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão, em segundo turno, do projeto de lei número 738-2019, suscita a questão de ordem do deputado Gustavo Aladares, prontamente respondida pela presidência. Ato contínuo, presidente, em atenção, a questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Aladares, suspende a reunião por 12 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto dos trabalhos, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Gustavo Aladares, solicitando o adiamento da discussão do projeto de lei 738-2019. Nesse plano, nesse passo, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 1.1108 na forma do vencido em primeiro turno e em primeiro turno, os projetos de lei número 3922, na forma do substitutivo número 1, 4.147 na forma do substitutivo número 1 e 5.389 na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.443, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria pelo deputado Ulisses Gomes. Após o que é substitutivo, número 1, submetido a votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 5.443, na forma do substitutivo número 1. Isto posto à presidência em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, suspende a reunião por uma hora e 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, o presidente determina seja feita a chamada para a recomposição de coro. A chamada responde 41 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, é submetida a discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei número 4.444, 2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 459, 2019, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha. Esgotada a hora destinada a esta reunião, o presidente a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a extraordinária tendo também de hoje às 18 horas nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa... Com a palavra o primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 56, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 1355, de 2019, que dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da altas providências. Acordo de líderes para que possamos pular o pinga-fogo e começarmos já em seguida a votação. Portanto, a presidência acolhe o acordo de líderes e determina o seu cumprimento. A presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os regimentos números 1.425, 1.347, 1.357 de 2019 da Comissão de Educação. Desculpa, 4.225, 4.347, 4.357 de 2019 da Comissão de Educação. 4.348, 4.349, 4.352 a 4.356, 4.359 e 4.360 de 2019 da Comissão de Agropecuária. E 4.362 de 2019 da Comissão de Cultura. Publique-se para o fim do artigo 104 do regimento interno. Comunicação da deputada Marília Campos comunicando sua renúncia ao cargo de Presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher. Ciente-se, publique-se. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Administração Pública de Esporte da Pessoa com Deficiência de Transporte, reuniões ordinárias de 10 de dezembro de 2019. Comissão de Educação, reunião extraordinária de 10 de dezembro de 2019, Ciente-Public-se. A reunião está suspensa por alguns minutos. Suspensos. Áreas, também, repasse automático de emendas para municípios, concessão de título de cidadania honorária e também a regulamentação de licença maternidade e paternidade no âmbito do Parlamento. Então, continuamos agora acompanhando os trabalhos que foram retomados agora no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. O governador do Estado, mesa da Assembleia, 11 de dezembro de 2019. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 761 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei de número 1245 de 2019 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 764 de 2019 do deputado Douglas Mello, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei de número 3430 de 2016 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 763 de 2019 do deputado Cristiano Silveira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o partido dos trabalhadores pelos 40 anos de sua fundação. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 748 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja o projeto de lei de número 1014 de 2019 distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer em segundo turno. Em votação o requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. A presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta desta reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã e o projeto de lei de número 738 de 2019 uma vez que na mesma reunião foi aprovado o requerimento solicitando o adiamento de sua discussão por quatro dias. Vem à mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro que nos requer nos termos regimentais a inversão da pauta de modo que o projeto de lei número 819 de 2019 seja apreciado em último lugar. Em votação o requerimento as senhoras e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. em votação o projeto salve emendas com a palavra para continuar o encaminhamento que vinha fazendo na reunião anterior deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado senhor presidente caros colegas da reunião anterior aqui com a gente com uma breve interrupção eu creio que tinha ficado bastante claro que não existe almoço grátis e que o serviço de conservação da via vai continuar tendo que ser pago os funcionários da praça de pedágio vão continuar recebendo seu salário os investimentos de melhoria na estrada continuarão existindo e essa conta essa conta tem que ser paga por alguém pelo projeto ficam livres dessa conta os usuários mais frequentes da rodovia aqueles que passam mais de uma vez por dia na rodovia é uma forma é uma forma de se tentar fazer a repartição do bolo mas o resto do bolo vai parar no bolso de alguém quem são essas outras pessoas essas outras pessoas podem ser os outros mineiros que trafegam pela rodovia e que nada tem a ver com as questões locais eles vão ter que pagar uma conta que não é deles eles vão ter que pagar por uma conservação de estrada que o uso deles não ajuda a lesar ou essa conta pode ser paga ainda por mineiros que nem estão próximos a essa rodovia por mineiros digamos que transitam de januário a porteirinha e que contam com os recursos dessa concessão desse pedágio para poder alimentar o fundo de transportes que faz a manutenção das vias não economicamente viáveis no estado alguém vai pagar a conta eu acho justo que pague a conta quem faz uso constante da via eu acho justo que o cidadão mineiro que conta com a manutenção dessa via para poder fazer o uso eventual dela pague apenas pelo seu uso eventual e principalmente eu conto que a gente não espere de alguma maneira com essa redução reduzir os investimentos em conservação e melhorias da via porque senão a conta não será paga em reais no pedágio mas em vidas nas estradas e é esse o risco senhor presidente é esse o risco que queremos combater queremos combater o risco de que a conta venha a ser paga em vidas queremos combater o risco de que a conta venha a ser paga por cidadãos que não tem nada a ver com a rodovia queremos combater o risco de que aqueles que usem pouco acabem pagando pelos que usam muito o projeto é reconheço deputado Marquinhos muito interessante muito bom para os cidadãos vizinhos da estrada eventualmente cidadãos que vossa excelência representa mas é um projeto que me parece ruim para todos os demais mineiros que vão pagar a conta do que vai ser um privilégio desses poucos e é justamente isso que queremos combater queremos uma Minas Gerais mais justa não apenas para os vizinhos da rodovia mas para todos queremos uma Minas Gerais mais justa não apenas para usuários de pedágio mas de qualquer serviço público queremos uma Minas Gerais em que a conta de os privilégios de alguns não seja repassado ao bolso de todos é por essas razões seu presidente que mesmo reconhecendo as boas intenções do projeto eu ainda me fio nas palavras de Milton Friedman que dizia que a política pública não deve ser julgada por suas intenções mas por seus resultados e o resultado desse projeto apesar das boas intenções é injustiça com 21 milhões de mineiros a exceção daqueles poucos que poderão deles se beneficiar senhor presidente eu encaminho o voto pelo não como um pedido de justiça eu encaminho o voto pelo não como um pedido pelos 21 milhões de mineiros anônimos que não vão se beneficiar desse projeto mas que vão pagar a conta com a palavra para encaminhar deputado Marquinho Lemos senhor presidente colegas deputados deputados o PL 459 eu prefiro até começar a minha fala aqui pelo que foi falado aqui pelo colega Guilherme eu acho que ao invés de falar de privilégio eu podia falar então de penalização porque muito mais do que privilégio nós estamos penalizando pessoas que moram próximo dessas praças de pedágio e que tem que pagar uma, duas, quatro, cinco seis vezes ao dia para rodar para utilizar da rodovia dez quilômetros doze quilômetros isso todos os dias e essas benfeitorias que você fala que talvez pode ser prejudicado com a falta com a baixa arrecadação ou algum outro motivo nem disso eles utilizam direito porque a rodovia nós temos exemplos aqui de pedágios e de rodovias que foram privatizadas de mais de quatrocentos quilômetros e que nós estamos falando de um grupo de moradores que utilizam um pedaço só da rodovia uma parte muito pequena e diariamente e esses mineiros e mineiras e esses outros que você está falando que serão penalizados no dia primeiro que vão passar lá vão utilizar da rodovia de vez em quando e não serão os mesmos que o nosso projeto tenta atender sabe que é o que vai ser penalizado hoje que está sendo penalizado por as poucas que já foram privatizadas e que o meu projeto primeiro ele não atinge os contratos já firmados então é bom deixar claro aqui o que que é o PL 459 isenta do pagamento de tarifa de pedágio aqueles que retornarem a mesma praça entre o horário de cinco horas até as vinte e duas horas do mesmo dia do mesmo dia onde se aplicará a aplicação nas rodovias estaduais nas federais que já estejam que venham a ser estadualizadas quando se aplicará nos próximos contratos concessões nas próximas privatizações realizadas pelo governo do estado quem serão os beneficiados aqueles usuários que utilizam a rodovia diariamente exemplo o pequeno agricultor aquele que utiliza para levar o leite até a cooperativa e que todos os dias vão duas vezes por dia nós temos um exemplo concreto disso que ele vai entregar o leite de manhã lá na cooperativa de manhã paga a ida e a volta e depois a tarde ele leva o leite novamente são quatro pedágios que ele paga para utilizar oito, doze quilômetros da rodovia e hoje esse pedágio que nós temos como exemplo é sete e vinte sete e vinte então no dia ele gasta quase vinte e nove reais quantos litros de leite que ele tem que vender para pagar quatro pedágios no dia então esse projeto vem para atender todas essas pessoas estudantes que tem que passar na praça de pedágio todos os dias sabe aquela pessoa que vai em tratamento de saúde aquele que vai para resolver o problema lá no cartório no fórum no banco são essas pessoas que estão sendo penalizadas e que nós esperamos com aprovação desse projeto que a gente nas próximas concessões não tenha mais esse prejuízo porque nós temos exemplo onde as privatizações ocorreram e a praça de pedágio foi colocada dentro do município separando um distrito da sede do município e aí a pessoa tem que ir até a sede ele tem que frequentar ele é obrigado a ir ao município lá a sede na sua cidade e todas as vezes que vai durante o dia tem que pagar para ir para voltar então é diferente daquele que vai utilizar a rodovia para uma viagem longa para ir num destino onde ele utiliza boa parte é muito diferente desse que é obrigado a utilizar diariamente e muito pouco ele vê dos benefícios que possa trazer quando é privatizado isso e o argumento também é de que a privatização ela vem para ter arrecadação para que possa investir em outras nós precisamos falar isso com esses moradores que com certeza serão penalizados com a praça de pedágio ali quase na sua porta então por isso que nós temos que ter agora com aprovação dessa lei e que eu espero que a maioria aqui entenda o que está acontecendo e que a gente já previna para os futuros contratos com a palavra para encaminhar deputado Betão em seguida deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Tramonte deputado Gil Pereira depois deputado Cleitinho deputado Betão com a palavra obrigado presidente senhor presidente senhor presidente eu moro em Juiz de Fora em Juiz de Fora para onde você vai você tem que pagar pedágio são três pedágio para cá três pedágio para o Rio sete pedágio para São Paulo pedágio para além paraíba agora vão instalar um para em direção ao bar a gente entende bem de de pedágio agora apoio saúdo a iniciativa do vereador Marquim do deputado Marquim desculpa deputado porque não é verdade que se a pessoa não pagar o pedágio na ida ou na volta como projeto que ele está apresentando como se fosse um outro projeto para tentar dirimir tantos pagamentos que essa conta vai sobrar para outra porque infelizmente nós temos um sistema de pagamento de pedágio aqui deputado Guilherme é que se a pessoa anda sete quilômetros ou anda setenta quilômetros ele paga o mesmo preço em outros países a pessoa paga pelo quilômetro que ele rodou ele pega um ticket na entrada e paga na saída se ele andou dez quilômetros ele vai pagar dez se andou cem ele vai pagar cem o equivalente então na verdade uma pessoa que normalmente você tem um pedágio a cada sessenta setenta quilômetros o exemplo que o deputado Marquim está apresentando que são trabalhadores que produzem tem que levar o seu produto a dez quilômetros de distância duas vezes ele vai acabar como se ele estivesse utilizando um trajeto gigantesco sem estar utilizando a praça de Simão Pereira município de Simão Pereira município da BR-040 mais próximo a fronteira com o Rio de Janeiro existe uma praça de pedágio na entrada do município seus moradores que dependem de Juiz de Fora passam no pedágio todo dia e eles são absolutamente isentos do pagamento do pedágio nesse trecho que é um trecho pequeno que eles tem que rodar normalmente as pessoas moram lá mas trabalham em Juiz de Fora e tem isenção total desde que o seu veículo seja emplacado no município de Simão Pereira então estou encaminhando favoravelmente senhor presidente ao projeto do deputado Marquinhos Lemos obrigado para encaminhar com a palavra deputado Alencar da Silveira Júnior senhor presidente quando eu vejo deputados que chegaram nessa casa agora do novo quando coloca crítica desse jeito que tem que melhorar eu pensei que ele ia falar o que o deputado antigo aqui do PDT desde quando ele na vida pública falava está na hora é de fazer diferente está na hora de pegar uma estrada igual tentando pegar Alphaville Mariana e taxar pedágio nela para faturar não está na hora de falar o seguinte a população que não quer pegar pedágio vai entrar vai viajar nessa estrada particular e você empresário que é amigo de João de Antônio de Manel ou de vendedor de televisão ou de rádio você não vai não vai explorar essa estrada não você vai explorar uma estrada nova mas você vai construir porque no mundo inteiro é assim no mundo inteiro você explora uma estrada depois que você constrói ela nós temos que pensar saia pra frente presidente nós temos que pensar que o Brasil tem que começar a mudar e Minas Gerais pode dar uma programação inicial agora Minas Gerais outro dia falou que nós vamos fazer pedágio nessa estrada na outra na outra nós vamos dar para o empresário explorar o que está pronto não o governo tem que falar o seguinte quer explorar uma rodovia daqui para São Paulo você vai explorar mas você vai fazer ela e vai explorar 20, 30, 50 anos o governo tem que ter a condição de bancar uma boa estrada para a população agora quem quer uma estrada com toda a mordominha que ela pague o pedágio é isso que é o pensamento do novo é isso que a gente nova tem que pensar nós não podemos continuar na mesmice agora vou falar pro deputado autor do projeto se o problema é outros vão vir e vir no segundo turno deputado apresentam uma emenda aquele que tem o carro que passa em diamantina o carro sai de diamantina pagou o pedágio volta em diamantina pagou outro vai para diamantina com a placa de diamantina esse carro pode ser isento aí ninguém vai falar aí ele vai fazer isso que ele é de outra cidade ele vai beneficiar deputado o veículo da população carente nós fizemos um trabalho muito grande há três anos atrás quando a 040 que hoje passou dificuldade muito grande é não arrecada está devolvendo a concessão não fez nada e só está só está lucrando nós vamos lembrar o seguinte queriam colocar o pedágio aí no 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 em nova lima um quilômetro do trevo de ouro preto depois de uma briga muito grande dessa casa uma briga muito bom de doutor em pinheiro uma briga muito grande da população de itabirito o que que aconteceu nós conseguimos mandar depois do trevo você já imaginou se tivesse deixado o que o governo queria colocar um quilômetro do alfaville o posto de pedágio quem mora no alfaville ia pagar para vir e para voltar quem mora em itabirito que é uma cidade dormitório a população iria pagar nós fizemos uma briga nós fizemos uma briga e conseguimos e agora eu quero deixar bem claro a rodovia itabirito alfaville até mariana o grande trecho é do denis é federal então não tem governador nenhum que vai privatizar aquilo não nós não vamos deixar a população de itabirito não aceita a população de itabirito de ouro preto não aceita e de mariana muito menos se o governador quiser colocar pedágio para a população de itabirito que vai colocar pedágio mas numa estrada que ele mande construir os empresários que queiram lhe explorar nós de itabirito não aceitamos e essa casa não pode deixar essa proposta ir para frente nós temos que modernizar nós temos que pensar que o bom exemplo de outros países tem que sair de Minas Gerais e o que acontece aqui em Minas acontece com o resto do Brasil muito obrigado e salve salve estrada que moderna e estrada que dê condição de uso mas sem um pagamento de pedágio abusivo muito obrigado com a palavra deputado tramonte para encaminhar senhor presidente tem mais deputados e deputadas olha é simples veja bem Minas Gerais tem a maior malha federal do país e nós somos ao longo do tempo ficando esquecidos aqui então já que não consegue arrumar passa para a iniciativa privada vamos fazer então aí os pedágios como nós temos bastante por aí agora o grande problema é o seguinte nós já pagamos tantos impostos o nosso querido aí Alencar da Silveira Júnior é um eterno defensor para acabar com aquela taxa de licenciamento que é uma coisa impressionante que a gente não sabe para que tem essa taxa cento e tantos contos uma taxa dessa nós já pagamos tantas coisas então eu sou a favor também da isenção porque eu moro numa região também no sul de Minas que o cidadão da zona rural o nosso Arantes sabe muito bem deputado Arantes sai da zona rural anda um quilômetro passa pelo pedágio volta para pagar o pedágio para entrar um quilômetro depois sair para a estrada de terra e paga não tem como vai ter que pagar se vier dez vezes por dia tem que pagar dez vezes por dia andando apenas um quilômetro numa estrada aí pedagiada é um absurdo concordo com o Marquim tem meu voto favorável tenho certeza disso porque o mineiro não aguenta mais ficar pagando pelas coisas que o governo federal e estadual deveria pagar obrigado com a palavra para encaminhar deputado Gil Pereira em seguida deputado Orgal deputado Cleitinho deputado Carlos Pimenta presidente Augustin Patrus eu só quero lembrar aqui a população de Minas Gerais especialmente do norte de Minas que infelizmente a BR-135 foi pedagiada são seis pedágios e acontece muito isso Mano Tromante Lagoinha entre Montes Claros onde é que tem a carne do sol de João Maia lá tem trabalhador rural que anda um quilômetro e tem que pagar e o pior tem pessoas de Bocaiúva que todo dia infelizmente também tem que fazer a quimioterapia em Montes Claros são 18 vans todo dia seu presidente Augustin que ela tem que pegar a van paga só uma exceção se por acaso uma pessoa for acidentada a ambulância vai para Montes Claros aí com o paciente ela não paga mas na volta ela paga então os casos da prefeitura de Bocaiúva de Joaquim Felício Boinópolis Engenharval Francisco Dumont e Montes Claros estão nesse prejuízo então a gente quer falar que nós aprovamos e uma pena Marquinhos que você não estava aqui no mandato passado para não deixar um 3-5 ser pedagiada com preço de 7 reais e 20 centavos com a palavra deputado para encaminhar deputado Dorgal Andrada muito obrigado senhor presidente queria já de antemão parabenizar o projeto aqui do deputado Marquinhos me referia a questão que o deputado usou a palavra dizendo que isso seria almoço grátis e não existe almoço grátis queria só complementar dizendo que o deputado Marquinhos deixou muito claro o usuário o sujeito que utilizar ali o pedágio ele vai pagar o pedágio só que o deputado vai garantir que haja um lapso temporal maior para que esse sujeito possa retornar passando por essa praça sem pagar duas vezes mas ele pagou então não é almoço grátis almoço grátis não pode ser dito que esse projeto está oferecendo e eu acho justo seu presidente porque a gente tem que defender também pensar já que existe o estado não estou aqui dizendo que deve ou não existe o estado mas já que existe o estado tem a sua função social o cidadão paga tributos e esses tributos tem que vir de alguma forma em retorno para o cidadão então eu acho justo que aquele que vai utilizar o pedágio vai pagar a tarifa mas que se ele utiliza diversas vezes a trabalho ele vai e volta para não inviabilizar a condição financeira desse sujeito que ele possa pagar uma vez e usar o pedágio mais de uma vez limitadamente durante o mesmo dia entre as 5 e 22 horas então realmente não existe almoço grátis e o deputado garantiu que esse projeto não vai oferecer almoço grátis uma vez em que o sujeito vai pagar a tarifa do pedágio parabéns deputado encaminho aqui pelo voto sim nesse projeto muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Cleitinho em seguida deputado Carlos Pimenta boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os deputados e deputadas servidores dessa casa imprensa eu tenho obrigação de defender esse projeto até porque eu fui relator desse projeto e eu como deputado eu nunca tive tanta vontade de falar de liberalismo socialismo comunismo igual eu tive hoje aqui sabe assim o Guilherme vossa excelência para mim é uma das pessoas mais inteligentes que tem aqui dentro quem dera se eu tivesse essa sua inteligência se eu tivesse eu já estava querendo ser presidente pela vontade que eu tenho de mudar esse país mas Deus não escolhe os capacitados Deus capacita os escolhidos eu acredito que eu sou um escolhido de Deus e eu vou mostrar sabedoria nesse momento aqui agora para mostrar para vocês o que é socialismo liberalismo e comunismo como é que eles andam junto o mesmo tempo porque que hoje eu estou apoiando um projeto do PT e qual que é o problema de eu apoiar um projeto do PT quando o projeto é bom se for um projeto do PSL qual que é o problema de eu apoiar um projeto do PSL do PSDB do meu do novo sabe agora quando for ruim quando é injusto a gente tem que pegar e votar contra o maior comunista do mundo o maior líder político era Jesus Cristo ele foi comunista sabe qual que é a vantagem de Jesus Cristo Guilherme que ele era honesto Jesus Cristo pegava na terra e falava dá de César não precisa olhar essa cara ruim para mim não que eu vou te explicar agora o que o liberalismo nesse projeto andou junto com o socialismo vou te mostrar você fala que quem paga a conta no final é sempre consumidor vou te lembrar que o meu pai tem varejão e tem muitos produtores na região que vai lá entregar para ele você acredita quando colocou uma pasta de pedágio lá e um produtor de alface teve que ir voltar oito vezes a dúzia do alface aumentou aí meu pai teve que aumentar o alface aí sabe o que aconteceu no final o consumidor final pagou mais carne no alface você sabe quando um projeto desse é justo o que vai acontecer sabe o que vai acontecer porque não está isentrando ele não só como ele é trabalhador se ele for lá umas dez vezes ele vai pagar só uma vez aí sabe o que vai acontecer ele vai diminuir o alface meu pai vai pagar mais barato aí sabe o que vai pagar mais barato ainda o consumidor então socialismo liberalismo onde eu tenho esse projeto aí não tem problema nenhum aí caiu caiu o inimigo que foi relator que não sou nem liberalista nem socialista está vendo como é que é bacana então projeto justo vou votar a favor só para a população entender o que é esse projeto produtor essas pessoas que vão ter que passar numa pasta de pedaço quase dez vezes para trabalhar está isentando eles mas está isentando eles eles vão ter que pagar uma vez só das cinco horas da manhã até as dez horas da noite se eles passarem dez vezes eles pagam uma vez é mais que justo é o que Jesus Cristo comunista que veio na terra pregou dá de César o que é de César muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Agostinho Patrus eu que primeiro eu quero cumprimentar Marquinhos viu Marquinhos ô Marquinhos quero te cumprimentar sabe por que primeiro que o projeto é um projeto importante é um projeto que faz justiça e segundo é a primeira vez que eu vejo nessa casa alguém aprovar um projeto contra essas empresas que mexem com pedagem essas concessionárias de pedagem eu tenho um projeto aqui Beatriz tem sete anos o que que o que que você entende por uma estrada que precisa ser pedagiada primeiro ela tem que ter duplicação porque se for uma estrada que vai e volta não justifica cobrar pedagem tem que ter duplicação e Minas faz a concessão para a estrada que não tem duplicação nem a terceira faixa tem viu Tramonte segundo tem que ter o programa de resgate o carro quebrou tem que estar lá o caminhão para resgatar o carro guinchar o carro tem que ter atendimento médico de urgência pessoas preparadas para poder atender alguém que sofre de acidente e em Minas não tem eu convido a comunidade do norte de Minas cresce todo dia aqui não é Gil eu sou lá do norte também mas eu convido os senhores para poder ir a Montes Claro de carro vocês vão ver a maior aberração do mundo é uma estrada simples é uma estrada simples está estragado o piso já deveria estar fazendo a terceira faixa esse ano agora em dezembro não tem um metro de faixa da terceira faixa construída e essa estrada nós tivemos que engolir goela abaixo essa estrada ninguém consegue vencer essas concessionárias é só o Marquinhos lá de Carbonita o Marquinhos você é campeão o projeto vai ser aprovado e eu concordo com o senhor porque como disse o Mauro Tramontes você mora um quilômetro do pedágio você não pode fazer aquele sabe aquele gai eles vão lá e tampam as bocas das entradas e das saídas você tem que passar pelo asfalto e pagar o pedágio ninguém consegue vencer essas empresas eu não consegui a MG50 que corta Edivinópolis cadê a turma de Edivinópolis que está aí também aquilo ali é um horror aquilo ali é um escarne aquilo ali é um absurdo o que faz com essa 0,50 é uma estrada também simples que quando você chega no no feriado e vai tentar passar um carro você fica duas horas atrás de um caminhão não consegue passar as obras não acabam nunca são mais de 20 anos de obra e os governos que entram eles estão em colunio com essas empresas o senhor Pimentel achava que não ia perder a eleição nunca na vida ele já contava como reeleito para esse mandato agora fez a concessão da 135 e fez vista grossa como está fazendo vista grossa para as outras empresas eu acho que o senhor descobriu uma coisa aqui Marquinhos como vencer essas empresas é só através dos nossos projetos e o ambiente é favorável ambiente agora está bom você aprova tudo que está aprovando o Gustinho é campeão na aprovação viu Gustinho eu nunca vi mas está gostoso aqui na Assembleia nós aprovamos até projeto ontem aí que eu morri de rir mas aprovamos os projetos então o negócio é o seguinte aproveitar que o senhor está aqui Agostinho e provar os projetos nós tudo é a única maneira que nós temos de vencer eu pediria a vossa excelência meu caro presidente Agostinho Patruz coloca pelo amor de Deus meu projeto estabelecendo critérios para que o governo do estado possa conceder a privatização das estradas tem que ter pista dupla tem que ter resgate médico tem que ter postos de atendimento de urgência e emergência naquela época tinha até telefone no orelhão hoje não precisa mais o celular então é isso que nós precisamos é avançar não há nenhum absurdo no projeto de Marquinhos ele é justo é o primeiro é o pioneiro para poder vencer essas empresas que estão faturando milhões o Rio de Janeiro diminuiu 30% agora dos pedágios de todas as estradas do Rio de Janeiro e nós ainda batemos palma para essas empresas que estão aí ganhando milhões e não cumprem sequer o que está no contrato parabéns para encaminhar deputado Arlen Santiago caro presidente senhores deputados nós conhecemos o ex-prefeito de Carbonita o deputado Marquinhos Lemos de muito tempo e agora mesmo o Marquinhos honrando os votos que ele teve lá no norte de Minas ele colocou uma emenda de 100 mil reais para atender o povo do norte de Minas lá no hospital Dilson Godinho e muitas dessas pessoas que são atendidas na Santa Casa no hospital Aron Torinho elas têm acidentes na BR-135 e em várias outras estradas lá do norte de Minas lembrando aqui que esse projeto Marquinhos ele realmente é um projeto bom ele faz justiça com as pessoas que transitam ali quase todo dia ou todo dia então nós vamos botar favoravelmente e lembrar que apesar de ter tido uma audiência pública nós não achávamos que o governador Pimentel ia fazer essa maldade tão grande com o norte de Minas ele que passou para a história como o único governador que não fez nenhuma estrada asfaltada no norte de Minas ele acabou querendo fazer alguma obra e fez o pedágio e o pedágio caro caro Mauro Tramonte e isso nós estamos sofrendo realmente foi um absurdo inclusive o ministro Tarcísio ele mudou o jeito do governo federal pedagiar vai pedagiar o pedágio móvel a estrada está do mesmo jeito um pedágio pequeno duplicou aí sim o pedágio um pouco maior e uma das coisas que eu até tentei fazer um projeto aqui com o pessoal da BR-040 que tanto acidente tinha lá e eles ficaram anos e anos arrecadando e não fizeram praticamente nada no pedágio da BR-040 era que eles doassem um tomógrafo para o hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas que recebia a maior parte dos doentes de lá então mal mal o sujeito quebrava toda a estrada pedagiada mas não duplicada quebrava todo e jogava lá no hospital para o hospital então cuidar com os preços do SUS que vocês conhecem quais são então Marquim boa ideia pelo pedágio e aí lembrando que você está realmente diminuindo os efeitos dessa maldade que o Pimentel acabou fazendo com nós lá do Norte de Minas e agora estamos atentos muito atentos pedágio vai ter que ter muita discussão vamos participar adequadamente das audiências públicas e nós teremos que ver que aprovando esse projeto nós teremos que ver que essa maldade tão grande que o Pimentel fez com o Norte de Minas que ela seja minimizada e o projeto sendo de um deputado do mesmo partido que o Pimentel vai amenizar um pouco essa grande maldade obrigado com a palavra para encaminhar deputado Glaicon Franco senhor presidente e demais deputados deputado proponente deputado Marquinhos Lemos eu gosto eu gostaria de saudá-lo e dizer bem-vindo ao time em defesa das nossas rodovias da nossa população quem já está aqui há mais tempo eu quando eu tive oportunidade no meu primeiro mandato nós criamos a frente parlamentar em defesa da 040 e começamos essa briga desse modelo de concessão totalmente equivocado sem olhar os interesses públicos sem ter a sensibilidade com a população principalmente as populações adjacentes às praças de pedágio que foram instaladas em Minas Gerais 11 praças de pedágio 10 em Minas Gerais e começou a duplicação por Goiás ou seja o povo mineiro mais uma vez pagando essa conta na época nós tivemos o apoio do deputado João Leite do deputado hoje deputado federal Fred Costa o próprio deputado Alencar do Silveira colocou com propriedade a questão da praça de pedágio que ia fazer essa divisão do distrito e lá em Conselheiro Lafayette eles também tiveram e tentaram fazer colocar uma praça de pedágio dividindo o único distrito de Buarque Macedo com Conselheiro Lafayette nós nos insurgimos fizemos inúmeras audiências públicas inclusive nessa casa e lá na minha região nós não deixamos que acontecesse mas que infelizmente infelizmente existe sim essa essa atrocidade de termos praça de predágio deputado Marcos lembra que divide o município com o distrito precisa ter uma noção mas lá nós peitamos não aceitamos e a população se insurgiu e eles tiveram que mudar mudaram a praça de predágio pra frente ainda prejudicando que Lafayette é uma cidade de polo prejudicando o pessoal que mora em cristiano outone casa grande que eluzido caranaíba que precisam usar a nossa cidade natal mas o modelo que foi instalado de concessão o modelo totalmente errôneo sem olhar o interesse público sem olhar os trechos que acontecem o maior número de acidentes por exemplo a 040 o principal trecho de acidente é entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette e não foi feito nada nenhuma obra sequer a não ser manutenção mesmo assim mal e porcamente então gostaria de cumprimentá-lo na época os deputados federais que tinham a condição de brigar pra impedir esse modelo de concessão não foi feito mas aí tá aí esse modelo totalmente equivocado então é uma briga que essa casa já vem realizando há um bom tempo e gostaria de parabenizá-lo deputado por engrossar essa fileira e pode contar com o nosso apoio porque nós temos que ter essa sensibilidade principalmente com essas pessoas que moram próximos às cidades do omitório que precisam ir e vir pra trazer o sustento de suas famílias obrigado presidente mais uma vez gostaria de cumprimentá-lo por ter audácio como foi colocado com muita propriedade pelo deputado Carlos Fimento colocar um projeto dessa envergadura com essa sensibilidade social com a palavra pra encaminhar deputado Cristiano Silveira presidente eu quero aqui encaminhar a votação favorável ao projeto do colega Marquinhos deputado Marquinhos deputado de primeiro mandato ainda vai completar um ano de mandato nessa casa e já tem apresentado um projeto que é do interesse do povo de Minas Gerais do norte de Minas mas de todo o estado Marquinhos então é um projeto muito importante um orgulho como colega de partido nós que somos do partido dos trabalhadores estamos aí hoje apresentando mais uma proposta que vem ao encontro do interesse do povo de Minas Gerais veja que Minas no passado teve governos que fez privatização de rodovias como na época o governo do PSDB e de Aécio Neves com o apoio de boa parte dos colegas que aqui se encontram hoje o governo Pimentel também fez privatizações o governo Zema já tem um conjunto de projetos que quer também fazer concessão a privatização dessas rodovias e o que nos cabe cabe como poder legislativo buscar a justa medida buscar o regramento buscar aquilo que é adequado e justo para o povo de Minas Gerais e eu fico orgulhoso de ver que o companheiro Marquinhos companheiro do Partido dos Trabalhadores já traz essa luta no seu primeiro mandato e vou dizer mais presidente daqui a pouco temos um outro projeto também que trata de rodovias e trata de pedágio do colega Virgílio Guimarães deputado Virgílio um deputado também brilhante nessa casa já no primeiro mandato traz um projeto muito importante para todos nós e o companheiro Virgílio também nós temos orgulho de dizer que é nosso colega do Partido dos Trabalhadores então eu quero aqui dizer em nome do Partido dos Trabalhadores que nós temos o compromisso de Minas Gerais estamos apresentando um conjunto de projetos claro que não vamos aprovar sozinhos são os colegas que vão poder dizer em palavra final que nós iremos aprová-los mas é importante dizer que nós aqui dentro do processo legislativo estamos cumprindo o que nos cabe e honrando o voto do povo de Minas Gerais obrigado presidente com a palavra para encaminhar deputado Bosco obrigado presidente Agostinho Patrus caros deputados e deputadas quero aqui também da mesma forma que os deputados que me antecederam manifestar aqui a importância desse projeto de autoria do deputado Marquinhos Lemos Marquinhos Lemos parabéns pela iniciativa porque nós sabemos do alto custo que sobrecarrega hoje as costas dos contribuintes né desde os combustíveis desde a questão de IPVA são tantos tributos tantos impostos e a gente sabe que a questão da cobrança do pedágio também se torna muito onerosa para os usuários das nossas vias quer seja estadual ou federal mas caro Marquinhos Lemos senhores deputados e deputadas falar de rodovia de concessão de rodovias falar de cobrança de pedágio é extremamente importante mas mais importante do que tudo isso é falar sobre a vida humana das pessoas que utilizam essas rodovias diariamente de pessoas que estão tendo as suas vidas ceifadas por falta de segurança nas nossas rodovias tanto nas nossas rodovias estaduais como federais e eu aproveito a oportunidade caro presidente Agostinho Patruso para falar aqui da BR-262 esta BR que é considerada uma das maiores do país que passa por Minas Gerais tem mais de mil quilômetros em Minas Gerais e é uma das rodovias que mais acontece acidentes e sobretudo com vítimas fatais e aqui fazendo referência a essa rodovia eu faço referência ao trecho entre Luz Campos Altos Ibiá Pratinha e Araxá somente esse ano ocorreram ali mais de trezentos acidentes com mais de quarenta e cinco vítimas fatais e por tudo isso a população de Campos Altos está recida entristecida com os últimos acidentes acontecidos a exemplo do último dia 16 quando ali faleceram seis jovens da cidade de Campos Altos levantaram a voz e ali levantaram um grande movimento e nós estamos abraçando esse movimento para que realmente a nossa voz possa chegar em Brasília nos órgãos que são corresponsáveis e responsáveis diretamente por essa concessão da BR-262 nós sabemos que a concessionária triunfo com cebra que teria cinco anos para duplicar esse estrecho e isso não aconteceu conforme a concessionária foi em virtude quebra de contrato pelo governo federal então nós queremos aqui não cobrar tão somente a triunfo com cebra mas a triunfo a NTT o ministério da integração e sobretudo o governo federal nós não podemos ter um governo federal mesmo que tenha chegado agora que tenha assumido essa situação agora colocando a sua cabeça no travesseiro e sabendo que milhares e milhares de vidas são ceifadas são tiradas diariamente em nossas rodovias veja que o deputado João Leite quando eu cheguei aqui João Leite na Assembleia no meu primeiro mandato Vossa Excelência nos convidou para participar daquele grande movimento pela Assembleia de Minas que envolveu Minas Gerais toda que é o Siga Vivo que era o combate à questão dos acidentes nas rodovias nós precisamos levantar essa bandeira novamente nós precisamos de fazer com que esse índice de acidentes diminua em Minas Gerais que as famílias os jovens as crianças que ao adentrar as rodovias quer sejam estaduais federais possam ter segurança possam ter tranquilidade e não correr em risco de ter as suas vidas ceifadas então fica aqui essas nossas colocações os nossos cumprimentos ao deputado Marquinhos Lemos mas sobretudo um apelo ao governo federal em prol da 262 em prol da duplicação da BR-262 porque a vida vale a pena por isso nós clamamos duplicação da BR-262 já muito obrigado senhor presidente com a palavra para encaminhar o deputado João Leite obrigado presidente nós estamos tendo aqui nesse dia na Assembleia Legislativa momentos históricos né o PT a favor da lei 100 depois de ter esperneado tanto e agora também contra de alguma forma o pedágio em direção a nossa Montes Claros é realmente um momento histórico para todos nós mas eu não quero tratar disso não vou ficar talvez Eli Tarquinio pode nos ajudar sempre nessa fixação com o PSDB e tal depois Eli pode explicar para a gente num outro momento mas eu queria mais focar senhor presidente em algo fundamental só a proposta do deputado Marquinhos Lemos suscitou todo esse debate essa é uma matéria importante vossa excelência instalou a comissão de ferrovias e nós estamos vendo o custo o custo rodoviário de Minas Gerais é altíssimo nós falamos aqui da questão dos acidentes que é alto também a perda de carga nas estradas altíssimo também estamos falando do transporte de pessoas doentes em busca de tratamento é grave também e quando nós colocamos pedágios nós estamos ficando menos competitivos o estado de Minas Gerais é menos competitivo para o seu desenvolvimento econômico é caro semana passada representando a comissão de ferrovias estive em Ponte Nova a associação dos suínocultores do Vado do Piranga pediu eles pagam oito por uma saca de farelo de soja que sai lá da Araguari de Raul Belém e lá da Uberlândia de Leonidio Bolsas de Luiz Humberto oito para cada saca se tivesse uma ferrovia custaria menos de um eles vêm pagando pedágio vêm pagando IPVA vêm pagando CID vêm pagando todos esses impostos e agora nós estamos impondo o governo impondo um pedágio portanto a minha proposta a minha sugestão dado o interesse que nós vimos desse plenário é de que vossa excelência e que domina essa matéria convoca um debate da Assembleia Legislativa para fazermos a conta quanto é que está custando o desenvolvimento econômico de Minas Gerais o transporte a produção agrícola de Minas Gerais quanto que é o custo imagine presidente o levantamento é da consultoria da Assembleia Legislativa um trabalho feito o trem de passageiros sai de Belo Horizonte a Vitória no ano passado ele carregou um milhão e duzentos mil passageiros zero acidente zero perda enquanto na 381 o mesmo número de um milhão e duzentos mil passageiros morreram noventa e oito pessoas sequelados um sem número e a perda de carga na estrada nós estamos perdendo na competição com os outros estados por conta dessa situação deputado Mauro Tramonte me lembra aqui do lado o roubo de cargas os assaltos nas nossas estradas e estamos deputado Marquinhos está chamando nossa atenção impondo ainda mais ele está preocupado com os pequenos agricultores mas nós todos aqui estamos preocupados com o desenvolvimento de Minas Gerais o preço das nossas rodovias nos deixa menos competitivo no mercado nacional eu queria fazer um apelo a vossa excelência para que convoque a assembleia exativa para essa discussão vossa excelência nessa tarde teve uma demonstração do interesse das nossas regiões representadas pelas nossas deputadas e pelos nossos deputados obrigado presidente para encaminhar com a palavra deputado André Quintão em seguida deputado Luiz Humberto presidente eu vou ser muito breve acho que o assunto foi muito bem debatido mas eu queria orientar aqui o bloco democracia e luta a votar favoravelmente ao projeto do deputado Marquinhos Lemos parabenizá-lo pela apresentação acho que a assembleia foi até aqui elogiada pelo deputado Carlos Pimenta ele tem razão a assembleia tem assumido um protagonismo em vários temas principalmente nesse momento que nós temos um governo com uma orientação mais ultraliberal é importante que a gente estabeleça critérios condicionantes aprofunde o debate do impacto dessa abertura e tentativa de privatizações de concessões para o cidadão mineiro nós tivemos processo de concessão em governos no plural anteriores por isso que eu acho até injusto a memória só ir até o governo último não pegar o da MG 050 por exemplo das PPPs mas eu não quero olhar pelo retrovisor não porque isso não avança o debate queria focar até numa proposta presidente nós temos inclusive outros projetos que tratam da questão de pedágios é uma temática importante e só para esclarecer para não ter assim argumentos que deixem dúvidas o projeto do deputado Marquinhos Lemos ele é muito significativo você tem postos de cobrança de pedágios onde você tem pequenos produtores onde você tem uma distância pequena que a pessoa ou estuda de manhã e trabalha à tarde ou à noite ou o contrário que vai para o atendimento médico no horário e depois vai para uma faculdade à noite e o projeto do deputado Marquinhos Lemos ele não isenta o pagamento a pessoa de 5 às 22 horas vai pagar por um deslocamento nessas outras situações é que ele fica isento ou seja você não está beneficiando o grande turista você não está beneficiando está beneficiando aquele que está sujeito por uma escolha que muitas vezes ele nem ficou sabendo de um posto de pedágio que prejudica o cidadão aquele cidadão não acarreta dano para a estrada de manutenção porque às vezes ele anda um quilômetro dois quilômetros três quilômetros outra coisa aqui que não foi levantada que eu queria deixar para reflexão muitas vezes isso gera escolha de rotas de fuga desses postos e muitas vezes a rota de fuga acaba prejudicando um outro distrito município com caminhões com trânsito pesado então é um projeto muito relevante o deputado Cleitinho também chamou atenção eu gostei muito porque ele fez uma análise econômica pertinente do encarecimento do produto para o cidadão porque os argumentos de quem é contra o projeto do deputado Marquinhos Lemos acredito até que vai ser uma minoria aqui na casa apresenta que o impacto financeiro dessa redução de pagamento de pedágio por quem mora perto de praças de cobrança vai recair sobre o conjunto dos usuários eu discordo desse argumento primeiro porque é para novas concessões então você vai estabelecer a concessão o empresário que entrar e participar vai saber ele vai saber que ali naquele determinado posto se a pessoa passar oito vezes é pagar uma vez então eu não vejo e pelo contrário no caso do desenvolvimento econômico o deputado João Leite também levantou uma questão mais macro importante do encarecimento da produção aqui em Minas então eu sinceramente eu não tenho nem preconceito em fazer debate de PPP não as parcerias públicos e privadas nós fizemos essa discussão em governos anteriores onde nós éramos oposição agora nós temos que ter critério condição condicionante nós temos que ter equilíbrio não dá só para o lado mais forte ter o benefício o almoço grátis ser só para o empresário grande empresário é isso que nós não concordamos e por isso parabéns deputado Marquinhos Lemos é um orgulho ter um deputado já de primeiro mandato no nosso bloco que apresenta uma matéria tão importante sim ao projeto do deputado Marquinhos Lemos com a palavra para encaminhar deputado Bartô obrigado presidente entendo a preocupação do Luiz Humberto mas eu sempre faço rapidamente minhas considerações então por isso que mais uma vez eu venho aqui encaminhar meu voto com relação a esse projeto entendo que o Marquinhos está muito bem intencionado devemos sim preocupar um pouco mais com as pessoas que moram próximos aos postos de pedágio uma vez que eles têm que passar ali diariamente às vezes ida e volta para visitar um familiar tem que pagar mas também acredito que talvez não seja essa saída por isso que eu vou votar contra esse projeto visto que quando você faz um contrato de pedágio hoje nos termos atuais e provavelmente nos futuros também leva-se em consideração uma receita provisionada e se essa receita não é atingida ele pode reaver os valores de pedágio para todos que utilizam aquela malha sendo assim teria que ter um estudo um pouco mais aprofundado para entender como que isso não geraria custos para os demais que usam o pedágio como um todo obrigado presidente em votação projeto salve emendas a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação você acompanha você acompanha a votação do projeto do deputado Marquinho Lemos que isenta de pagamento do pedágio os veículos que retornarem que após tarifados retornarem dentro de 24 horas a seu destino de origem vamos acompanhar a votação votaram sim 46 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o projeto salve emendas em votação as emendas números um e dois comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação você acompanha agora a votação da emenda número um da comissão de constituição e justiça ao projeto do deputado Marquinho Lemos do PT que isenta o pagamento de pedágio nas rodovias do estado segundo esta emenda a isenção será válida para cobranças feitas a partir das 5 da manhã com retorno até as 22 horas vamos acompanhar a votação votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto estão aprovadas as emendas números 1 e 2 ao projeto de lei de número 459 de 2019 em primeiro turno discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 489 de 2019 do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela consonalidade do projeto com a emenda número um que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número um da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto salve emenda a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação segunda chamada em votação você acompanha você acompanha a votação do projeto do deputado Cássio Soares do PSD que autoriza o poder executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida um imóvel com 10.800 metros quadrados para realização de ações comunitárias vamos acompanhar votarão sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto salve emenda em votação a emenda número um comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação segunda chamada em votação você acompanha agora a votação de emenda ao projeto do deputado Cássio Soares do PSD que autoriza o poder executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida um imóvel com 10.800 metros quadrados para realização de ações comunitárias vamos acompanhar votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco registre o voto sim do deputado Carlos Pimenta portanto está aprovada a emenda número um discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 590 de 2019 do deputado Gustavo Aladares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sabará o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão da administração pública opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação e aí o Segunda chamada em votação Você acompanha a votação do projeto do deputado Gustavo Valadares do PSDB que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sabará um imóvel situado na rua Marieta Machado para funcionamento de uma escola estadual. Vamos acompanhar. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 590 de 2019 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1247 de 2019 do deputado Mauro Tramonte que dispõe sobre a proteção e a preservação da folia de reis e do congado no Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1 a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. A Comissão. Obrigado. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto de lei do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, que dispõe sobre a proteção e a preservação da folia de reis e do congado em Minas Gerais. Vamos acompanhar. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Votaram não 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1247 de 2019 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1288 de 2019 do deputado Sábio Souza Cruz, que autoriza o Poder Executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados, classificados e que receberam parcialmente incentivo estadual para o financiamento da construção. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo 1 que apresenta. As comissões de saúde e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão do projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1, salvo... Em votação substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Segunda chamada. Em votação. Você acompanha a votação. Em seguida, ainda temos mais de um projeto a ser votado e solicito que permaneçam em plenário porque temos cerca de 20 projetos para serem votados à redação final. Você acompanha a votação em primeiro turno do projeto do deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, que autoriza o Poder Executivo a doar unidades básicas de saúde a municípios habilitados, classificados e que receberam incentivo estadual para financiamento da construção. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1.288 de 2019, em primeiro turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 819 de 2019 do deputado Virgílio Guimarães, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária, sob responsabilidade do Estado e da outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados Virgílio Guimarães, Sávio Souza Cruz, Léo Portela, Professor Irineu, Marquinhos Lemos, Zé Reis, Gustavo Aladares, Cássio Soares e André Crintão, que recebeu o número 2, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do regimento interno, o substitutivo será votado independente de parecer. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Aladares solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo 2 seja apreciado antes do substitutivo 1. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação o substitutivo número 2, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Você acompanha a votação de substitutivo em segundo turno ao projeto de lei do deputado Virgílio Guimarães, do PT, que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, de incentivo aos usuários na coleta de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária do Estado. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Passo a presidência ao deputado primeiro vice-presidente desta casa, Antônio Carlos Arantes, para que com a sua competência continue a votação dos demais projetos. Já começa votando? Desgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da hora do dia com discussão e votação de parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 677, 2015, deputado Roberto Andrade. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 699, 2015, deputado Cevinho Citrocel. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3678, 2016, deputado Agostinho Patruzzi. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3967, 2016, do deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 3982, 2017, deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 4044, 2017, deputado Cássio Soares. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 4074, 2017, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 4160, 2017, da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 4445, 2017, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. É incerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 4.871, 2017. Deputado Cristiano Silveira. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que eu aprovam permanecem com si encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 5.130, 2018. Deputado Duarte Beshir. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos em certa discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que eu aprovo, permanece quando se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 5.276, de 2018, deputado Bosco. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que eu aprovo, permanece quando se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 5.306, de 2018, deputada Maria Campos. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permanece quando se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 5.455, de 2018, deputado Dr. Wilson Batista. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovo, permanece quando se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 140. Deputado João Leite. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. Deputados e deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 141, 2019, do deputado João Leite. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e as deputadas, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 236, 2019, do deputado Charves Santos. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 376, 2019, do deputado Carlos Pimenta. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 729, 2019, do deputado Wilson Batista. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aparecer de redação final do projeto de lei, número 753, 2019, do deputado Raul Belém. Em discussão, aparecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 916, 2019, do deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Em parecer... Redação final do projeto de lei, número 1069, 2019, do deputado João Magalhães. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 1089, 2019, do deputado Agostinho Patrus. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 1092, 2019, do deputado Coronel Henrique. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei, número 1204, 2019, do governador de Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão. Em votação, parecer. e as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovados. Senhor presidente. Deputado Gil Pereira, com a palavra. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, estou aqui nessa tribuna para agradecer ao Congresso Nacional que aprovou ontem o PLN50. O PLN50 fala sobre um crédito para a barragem de Equitaí. São 50 milhões de reais. Nós que já havíamos conseguido, ano passado, através da bancada federal, 20 milhões de reais para a barragem de Equitaí. Teve uma outra emenda parlamentar de 3,8 milhões e a barragem de Equitaí já tinha sido investido 176 milhões. Portanto, já foi investido 176 milhões, mais esses 24 milhões, interando 200 milhões, e agora mais esse PLN, que foi aprovado, de 50 milhões de reais, que terá 250 milhões. Eu só quero fazer um agradecimento. Quero agradecer aos deputados federais, a bancada toda de Minas Gerais. Quero agradecer aos senadores Antônio Anastasia, ao Carlos Viana, e, em especial, ao senador Rodrigo Pacheco. Eu estava presente na reunião, no dia 12 de junho, estivemos com o ministro da Integração, Gustavo Canuto, e lá o senador Rodrigo Pacheco pediu 100 milhões de reais para a barragem de Equitaí. O ministro fez um pedido ao senador Rodrigo Pacheco, que ele fizesse junto ao presidente do Senado, Davi Acolumbre, e o senador Rodrigo Pacheco, saímos de lá e fomos à residência oficial do presidente do Senado. Chegamos lá, o senador Rodrigo Pacheco explicou a importância da barragem de Equitaí para Minas Gerais, explicou a importância, principalmente, para o norte de Minas Gerais e para o Brasil, que vai colocar 34 metros cúbicos de água depois de pronta no Rio São Francisco. A transposição toda é 26 metros cúbicos, para vocês terem ideia da importância dessa barragem. Então, o senador Davi Alcolumbre fez o compromisso com o líder do seu partido, que é o senador Rodrigo Pacheco, de interceder e colocar pelo menos 50 milhões. Então, desde o dia 12 de junho, que eu estive lá presente, eu acompanho o Rodrigo Pacheco, nessa caminhada dele ao presidente Davi Alcolumbre e ao ministro também da Integração Nacional. E quero dizer que ontem foi um dia muito alegre para mim, porque desde 2011, quando nós começamos, eu era secretário do então governador Antônio Anastasia, começamos essa luta pela barragem que está aí, o então ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, nos possibilitou esse convênio do Ministério da Integração, Codevars, Sedinó e a antiga Rural Minas, e essa barragem iniciou, 2013 foi dada a ordem de início, todo mundo já conhece, que foi, infelizmente, paralisada essa obra, mas agora com esses recursos, volto a falar, 20 milhões do ano passado da bancada federal, que nós fomos lá e pedimos para a bancada federal, ela nos atendeu, mais 3 milhões e 800, da emenda parlamentar do deputado federal, e agora esses 50 milhões de reais, que foi o Congresso Nacional, mas quero dizer que o nosso senador Rodrigo Pacheco efetivamente foi na casa do presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e depois, junto ao Ministério da Fazenda, conseguiu esse PLN de 50 mil reais. Então, graças a Deus, esse sonho reinicia, vamos ter recursos, a Codevars e o governo de Minas, que participei, inclusive, de uma reunião anteontem, com a secretária Ana, da Agricultura, com os representantes, também o secretário Otton, do Planejamento, falando sobre a barragem que está aí, prorrogando os prazos até abril, para que a gente possa dar continuidade dessa obra importante para Minas Gerais, para o Brasil, e em especial para o Norte de Minas. Quero só falar da importância, coronel Henrique. Cada hectare irrigado gera um emprego direto. Então, lá vai ter uma irrigação de 35 mil hectares, deputado Mauro Tramonte, deputado Fernando, 35 mil hectares. Então, são 35 mil empregos diretos, doutor Eli, e mais dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando em 105 mil empregos diretos, aqui a 380 quilômetros de Belo Horizonte, a 90 quilômetros da nossa Montes Claros, a 60 quilômetros da nossa Pirapora, a 580 quilômetros de Brasília, ou seja, ela fica no coração de Minasão, fica no coração do Brasil. Então, essa barragem de Ictaí, ela é muito importante, além do que eu já tinha falado. Ela vai colocar 35, 34 metros cubos de água no São Francisco. A transposição toda para o Nordeste é 26 metros cubos, senhor presidente. Então, quero agradecer, mais uma vez, a bancada federal, todos os deputados federais, aos senadores Anastasia e o Carlos Viana, e, em especial, o nosso senador Rodrigo Pacheco, que eu fui lá pessoalmente com ele, no Gustavo Canudo, e depois do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, inclusive, fez o testemunho ontem, presidindo o Congresso Nacional, falando do senador Rodrigo Pacheco, do empenho dele, para que essa obra pudesse sair. Muito obrigado, presidente Antônio Casarantes, pela sua compreensão e pelo seu trabalho em frente à nossa presidência. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, o que me traz aqui, depois de um dia inteiro de trabalho, votando dezenas de projetos importantes para o nosso Estado, estamos em plenário desde as dez da manhã. Senhor presidente, amigos deputados, sabe que há coisas na nossa vida que trazem um sentido muito profundo, muito especial, que balizam a nossa vida, que orientam a nossa vida. Eu tenho, no íntimo das minhas relações, pessoas que são extremamente importantes e fundamentais para mim. meus pais são figuras que eu amo. A minha esposa, eu tenho uma relação de amor muito forte, muito profundo. Eu tenho amigos, pessoas que sempre foram incentivadoras da minha vida e que nos momentos mais difíceis da minha vida estenderam a mão, me auxiliaram, me ajudaram. Mas existe alguém que para mim, pessoalmente, para muitos cristãos, é mais importante do que todas essas pessoas que eu mencionei aqui, família, esposa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. muitas pessoas ao levantarem pela manhã tem por hábito o costume da primeira pessoa a falar, a se dobrar, a se curvar para pedir um dia iluminado, um dia abençoado, falam com Jesus. Porque ele é a essência da nossa vida. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. e dá sentido para mim, pessoalmente. E o Brasil tem no seu universo de cidadãos e cidadãs, no universo de 200 milhões de pessoas, nós temos quase a totalidade do Brasil, 90% pelo menos, de pessoas que professam uma fé cristã, católicos e evangélicos. Vossa Excelência, presidente, é uma pessoa que a gente percebe que traz em si uma fé muito grande, uma convivência com a sua espiritualidade, com a sua fé. E isso é intocável. E isso carece de respeito, de consideração. se a pessoa ela deseja ser ateu, que o seja. É a liberdade que lhe é conferida e assim ele o deseja ser. Se a pessoa quer professar uma fé, uma religião, cada um deve ser respeitado na sua individualidade. Você imagina se eu aqui deste parlamento que eu tenho aqui liberdade de fala, mas eu sei que na minha liberdade de fala eu tenho limites. imagina se eu subo a essa tribuna para atacar a religião A, B, C ou D. Se eu subo a essa tribuna para atacar a opção sexual de alguém, alguma pessoa pela sua cor, eu seria penalizado, eu seria responsabilizado por isso, certamente. Claro que ninguém vai fazer esse papel no parlamento, o parlamento é um local onde a gente respeita uns aos outros. Temos debates profundos, mas sempre no limite do respeito. E, lamentavelmente, um grupo chamado, de humor chamado Porta dos Fundos, o nome já diz muita coisa, Porta dos Fundos, submundo das suas ações, algo que você se esconde é o fundo das suas ações, eles trazem no especial de Natal, logo no momento de Natal, que é um momento sagrado para a família brasileira, momento de congressamento, de unidade, de fraternidade, de trazer à memória a relação dessas pessoas com Jesus, com Cristo, eles trazem e insinuam uma relação homossexual de Jesus com o diabo. eles trazem a figura de Jesus como alguém perdido, desorientado na vida, que fuma maconha, que se reúne com beberrões, que agridem e atacam Maria, que é uma pessoa para a fé católica sagrada, mas, pela livre expressão cultural, eles atacam a fé cristã. e eu, por sua vez, dentro da minha liberdade também de agir, cancelei a minha assinatura Netflix, que, por sua vez, ela tem parceria, ela financia o grupo Porta dos Fundos. Então, há um portal change.org que já tem quase um milhão de assinaturas de pessoas que, simplesmente, manifestaram o seu repúdio. Eles vão responder, naturalmente, nas barras da lei. Cristãos, no Brasil inteiro, estão ingressando com ações populares contra esta barbárie, esse ataque gratuito, essa ação que merece todo o nosso repúdio, rechaçar, realmente, porque a gente precisa construir uma relação de sociedade, de respeito. A gente precisa evoluir enquanto cidadão, cidadã. A gente precisa evoluir enquanto ser humano. Nós não podemos extrair das pessoas o pior delas, o seu mau sentimento, o seu ódio. Não, a gente precisa construir uma relação sadia enquanto sociedade. E o humor, ainda que tenham a sua liberdade, o nosso apoio, mas tem que ter limites. E o limite termina quando ele ofende, ele agride a fé das pessoas, que é algo sagrado, que é algo íntimo, cada um tem as suas experiências com o sagrado, com o que é espiritual, e ela se sente bem com as suas experiências, que transformam vidas, que levam as pessoas a saírem de um estágio de depressão, de vontade de morrer, de destruição familiar, pessoas que vivem sob o domínio de drogas, de remédios, enfim, pessoas que entram num estágio de loucura, de depressão, de sentimentos ruins, e não sabem como ficar livre daquilo, e às vezes encontram na fé, algo que vai reerguê-la, levantá-la, dar um sentido para a sua vida, então, eu manifesto aqui o meu total repúdio, eu fiz o cancelamento da Netflix, não me arrependo de forma alguma, porque é uma manifestação da minha fé que foi agredida, que foi atingida, isso não pode ficar assim, porque se não colocarmos freio, presidente, amigos deputados, nessas ações de ataque, de confronto, de tentar criar um ambiente do ódio, do conflito, da irreverência, aonde nós vamos chegar enquanto sociedade, a gente sabe que no pano de fundo de tudo isso, há uma orquestração ideológica por trás disso, no sentido de enfraquecer a família, no sentido de destruir a nossa juventude, de enfraquecer a fé, o cristianismo no nosso país, então, eu venho a essa tribuna para poder trazer o meu repúdio e a minha manifestação de agravo, deputado Bruno Engler, depois você vai falar, o deputado Bruno Engler vai dar continuidade à minha fala logo após eu terminar, eu sei que o meu tempo esgotou, presidente, eu agradeço muito a sua, a vossa paciência, mas isso estava preso dentro de mim, estava assim, sabe, doendo, assim como muitos cristãos no Brasil, eles estão também se sentindo atingidos, feridos na sua alma, feridos na sua fé, feridos no seu sentimento, Jesus não precisa de defesa, ele não precisa se defender, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o criador dos céus e da terra, ele é o todo poderoso, mas nós enquanto sociedade, ser humanos que somos e deputado que sou, eu precisava me manifestar e declarar aqui o meu total repúdio a essa ação discriminatória sobretudo desrespeitosa e que não soma absolutamente nada enquanto convívio da sociedade e do respeito entre nós. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, com a palavra o deputado Mauro Tramonte, deputado Fernando, você está na FIBA também? Não, então depois o Bruno Engler, deputado Bosco, Não, então depois o deputado Bruno Engler, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais colegas, deputados. Olha, deputado Carlos Henrique, eu também sinto muito de saber que isso tem acontecido, eu como católico que sou também, e quando você vê que as coisas extrapolam, elas passam aí no limite, eu acho que nós temos que nos manifestarmos. Realmente é uma coisa muito pesada, eu acho que brincadeira tem limite, eu que sou um profissional de imprensa, eu sei muito disso, nós já tivemos ao longo de muitos anos, muitas polêmicas envolvendo brincadeiras aí, com assuntos que não se deve tocar, eu no nosso programa de televisão, nós somos contrários a qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de injura racial, qualquer tipo de homofobia, nós sempre defendemos a igualdade, nós sempre defendemos a liberdade, verdade, agora, quando se passa para uma coisa dessas, eu acho que é uma coisa mais do que apelativa, não tem necessidade nenhuma de fazer isso, não há necessidade de uma coisa tão apelativa desse jeito, de expor tanto como o nobre deputado Carlos Henrique disse, a fé das pessoas, é como se debochasse do íntimo da pessoa, tirasse um sarro da gente, você tem fé, onde você está tendo fé, em quem você está tendo fé, então, eu só queria deixar o meu registro aqui, que eu fico revoltado, porque eu também, eu, toda manhã, quando eu acordo, eu peço proteção a Jesus, durante o dia, quando chega em casa para mim, e para todos os meus amigos, meus familiares, e que também iluminem os inimigos, que não gostam da gente por um motivo ou outro, que sejam iluminados também, deputado Bosco, que a gente tem que rezar também para os inimigos, para que Deus ilumine o coração deles, então, assine embaixo aqui as suas palavras, e continue dizendo, com certas coisas, jamais devemos brincar, isso fere, e fere muito, obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, com a palavra, deputado Bruno Engler. senhor presidente, fiz questão de vir a essa tribuna corroborar o tema que foi trazido aqui pelo deputado Carlos Henrique, um tema importantíssimo, que é o vilipêndio da fé cristã, o especial de Natal do Porta dos Fundos e do Netflix é uma vergonha para o nosso país, ao contrário, deputado Carlos Henrique, eu não cancelei Netflix, porque eu nem tinha, se eu tivesse, com certeza, eu cancelaria esse lixo que se propõe a dispor em sua plataforma uma obra de zombação da fé das pessoas, e eu acho ridículo que esses humoristas incompetentes, que não conseguem fazer piada, então tem que partir para tentar denegrir a fé das pessoas, não fazem as piadas com a religião islâmica, por exemplo, não fazem piadas com as ditas minorias, fazem piadas com os cristãos, por quê? Porque nós somos maus, nós somos opressores, a igreja cristã, tanto a católica quanto as protestantes, que mais tem ações de caridade no Brasil, nós somos maus, e eles são bonzinhos, atacando a fé das pessoas, é ridículo, eu acho fundamental que enquanto agentes políticos, nós nos posicionemos sim em repúdio a esse tipo de atitude, e passar uma mensagem, como a vossa excelência colocou muito bem, que nós não devemos deixar isso aí escalar, porque em nome da liberdade de expressão, a gente diz, não, não vamos falar nada, cada um faz o seu, em nome da liberdade de expressão, a gente não censura, mas a gente posiciona, e a gente deixa de consumir, e a gente deixa de bancar, porque ninguém é obrigado a financiar este lixo, e vossa excelência está de parabéns por cancelar a assinatura, e todos que cancelarem as assinaturas estarão de parabéns, porque nós não temos que aceitar o desrespeito à nossa fé como se fosse algo normal, é uma palhaçada, e precisa sim ser combatido, a imensa maioria dos mineiros é cristã, e esta casa não poderia ficar calada diante de tamanho absurdo. Posteriormente, eu gostaria também de manifestar aqui, desta tribuna, o meu repúdio ao senhor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Felipe Santa Cruz, que declarou hoje que quem apoia o governo Bolsonaro tem desvio de caráter. senhor Felipe Santa Cruz, o senhor não tem moral para falar do caráter dos apoiadores do Bolsonaro, quem tem desvio de caráter é quem defende e apoia as organizações terroristas que agiram durante o regime militar, como o senhor faz, as coloca como vítimas, quem tem desvio de caráter é quem se vale do posto de presidente do Conselho do OAB para fazer militância política barata, um cidadão que não conseguiu se eleger é vereador no Rio de Janeiro e aí, não sei se ressentido, decidiu valer-se da sua posição enquanto membro da OAB para atacar o governo e falar as veiras. Mas enquanto ele emitia a sua opinião sobre ações do governo, por mais que fosse errado se valer da posição da OAB para isso, ainda era algo legítimo. Agora, dizer que as pessoas que apoiam o nosso presidente têm desvio de caráter é um absurdo. As pessoas que apoiam um Brasil mais seguro com menos 22% de homicídios não têm desvio de caráter. As pessoas que apoiam um Brasil que voltou a crescer antes do esperado não têm desvio de caráter. As pessoas que apoiam um governo que não tem nenhum escândalo de corrupção não têm desvio de caráter. Quem tem desvio de caráter é esse palhaço desse Felipe Santa Cruz militante petista sem caráter sem vergonha na cara que acha que pode apontar o dedo para os outros. Não tem um pingo de moral para falar sobre o presidente Bolsonaro nem sobre seus apoiadores. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, senhor presidente, novos colegas. Eu queria só manifestar aqui hoje a minha satisfação deputado Fernando Pacheco, inclusive vossa excelência como relator, está também aí fazendo um belíssimo trabalho e facilitando e ajudando fazer com que chegue a aprovação final um projeto de lei de nossa autoria que busca a isonomia para os produtos materiais resíduos de mineração que possa ser usado na construção civil. E não é resíduo que é de baixa qualidade, pelo contrário, a inovação tecnológica já está aprovada através de estudos de técnicos renomados, que comprovou que o resíduo da mineração na construção civil cria mais resistente do que as areias que foram tiradas nos rios, deputado Tito, e ao mesmo tempo também areias que se for e se tira em qualquer lugar que é possível. Mas isso não era uma realidade por quê? Devido à tributação. Quando você compra um material produzido à base de areia, ele tem uma tributação. Quando é a base de resíduo de mineração, a tributação é muito mais elevada. Então, perde a competitividade e o nosso projeto de lei vai buscar esta isonomia onde todos terão os mesmos tributos. E aí, você pode ter certeza, vai ser um marco na história de Minas Gerais esse projeto e também será muito importante para o meio ambiente que grande parte desses resíduos irão transformar em tijolos, em placas pré-moldados, em pisos, blocos para muros e muito mais. Em toda a área da construção civil, pode ter certeza que não só serão usados, como também serão fortalecidos aqueles materiais, aqueles produtos. E a outra é a PEC 4. E esse projeto eu agradeço muito ao deputado Fernando Pacheco que como relator fez ali um brilhante trabalho. E também os pares dele lá na comissão também que aprovaram e agora vem a plenário já para primeiro turno. E o outro é um projeto de lei também de nossa autoria que é uma PEC que é uma proposta de emenda à Constituição mineira aonde nós vamos garantir 10% do dinheiro que vai para a pesquisa que é 1% do orçamento vai para a pesquisa através da FAPMIG. Mas esse dinheiro nunca chegava na pesquisa agropecuária. Chegava de forma podemos falar que chegava só os resíduos chegava só aí o restúrbio o valor realmente merecido que representa tanto o agronegócio mineiro e brasileiro que é o agronegócio que é o pilar que sustenta esse estado sustenta esse país esse pilar nunca é valorizado na pesquisa agropecuária em Minas na pesquisa agropecuária não através da da FAPMIG nunca passou os recursos necessários e agora nesta PEC a gente garante recursos para a EPAMIG recursos que aí não tem que ficar passando ali o pires na mão não não tem que ir passando o chapéu na FAPMIG não o dinheiro vai direto para a conta da EPAMIG ela vai ter ali a sua autonomia financeira para continuar promovendo pesquisa e promovendo o desenvolvimento porque a pesquisa da EPAMIG normalmente é muito direcionada para os pequenos e médios produtores mas também para os grandes porque muitos produtos que são desenvolvidos sementes melhoradas variedades vinhagem de novas culturas aí também chega aos grandes produtores mas 90% é para o pequeno produtor então nós estamos eu estou feliz porque nós conseguimos garantir já a aprovação em primeiro turno e depois em segundo turno mas eu não posso deixar de enaltecer de forma brilhante o deputado o deputado Dalmo Ribeiro Silva o deputado Dalmo tem sido um guerreiro nessa casa não só esses projetos de minha autoria que é importante mas de todos os deputados os projetos que chegam ao deputado Dalmo realmente tem feito a diferença deputado Tito é impressionante como trabalha esse deputado Dalmo Ribeiro e também a sua competência a sua dinâmica a forma que ele conduz a comissão de condição e justiça então eu queria também ressaltar enaltecer o trabalho desse nobre colega deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado pela ordem presidente pela ordem deputado Pacheco obrigado presidente boa tarde a todos os deputados presentes funcionários e a todos que nos assistem pela TV Assembleia hoje um dia muito produtivo estamos aqui até agora desde das 10 horas da manhã e muito foi resolvido nessa sessão de hoje tanto na extraordinária quanto na ordinária e eu fiquei muito feliz porque a gente consegue vislumbrar deputado Gil as realizações aconteceram eu fui relator como bem disse o deputado Antônio Carlos Arante do 5211 de 2018 que é um projeto maravilhoso que vem a trabalhar o grande problema que nós estamos atravessando em nosso estado ou seja enquanto está acontecendo e vem acontecendo crimes ambientais como rompimento de barragens esse projeto que visa isentar de ICMS quem fabricar artefatos pré-maldados com rejeitos efluentes e estéreis que foi produto oriundo da mineração ele poderá ter isenção e esse incentivo foi muito bem aceito inclusive pela fazenda do estado que em diligência aprovou o projeto elaborado pelo deputado Antônio Carlos Arantes então nós temos a junção das forças do legislativo e do executivo idealizado aqui nessa casa o executivo em diligência aprovou eu tenho certeza que virá para o plenário será aprovado com mais louvor e a sanção também ocorrerá e aí a gente vê a importância dessa casa de leis ela pega a dificuldade encontrada e transforma nas condições necessárias que pode uma solução do problema que possa ser até de forma eficiente rentosa economicamente para o estado então essa questão do projeto 52 11 de 2018 que passou lá e na qual eu fui o relator eu vi que essa casa ela tem um papel preponderante do poder público para mostrar o caminho do futuro para as inconstantes ou as constantes situações de prejuízo que nós sofremos e aí eu parabenizo o deputado Antônio Carlos Arantes por esse momento que desperta em nós deputados que estamos chegando agora um ânimo novo e uma expectativa de que o caminho é por aqui que passa para solucionar os problemas de Minas Gerais eu não tenho dúvida disso e quando também nesse mesmo dia é aprovado a PEC 4 de autoria também do deputado Antônio Carlos Arantes a gente vê que fica completo o espectro de possibilidades para resolver os problemas porque ele prima pelo incentivo à pesquisa exatamente para poder chegar num estágio como esse deputado Antônio Carlos Arantes de aprovar um projeto já que a pesquisa foi elaborada ela promove o que está sendo e será posto em prática com os efluentes da mineração com os estéreis aquele produto que recentemente todos escondiam em represas de altiamento amontante e fora outros tipos de barragem então surge uma nova possibilidade um novo caminho para poder trabalhar uma economia sustentável onde o ser humano está envolvido diretamente é lucrativa porque transforma a economia mas também ela é ecológica e ambiental para dar sustentabilidade então hoje foi um dia grandioso por tudo isso uma sessão ordinária e extraordinária densa comissões trabalhando o tempo todo agora às 18 horas teremos outra comissão da FFO e aí a gente vê que a política tem jeito por causa de bons políticos por causa de projetos como esse do deputado Antônio Carlos Arantes e por também nós absorvermos um pouco dessa experiência para de forma diversificada levarmos isso para a agricultura para a infraestrutura para as questões ligadas a outros níveis de departamentos e todos com a sua capacidade transformar a dificuldade num facilitador que gerará emprego renda e também poderá ser um novo modelo econômico então eu quero parabenizar todos os deputados em especial atenção ao deputado Antônio Carlos Arantes pelo grande feito desse projeto e da PEC que foi aprovada hoje muito obrigado presidente obrigado deputado com a palavra questão de ordem coronel Henrique senhor presidente empresários deputados que nos assistem da TV Assembleia os funcionários eu não poderia também nesse momento reforçando as palavras meu prezado amigo deputado Fernando Pacheco fazer referência a aprovação hoje da PEC 4 de autoria do nosso vice-presidente dessa casa deputado Antônio Carlos Arantes e reforçar a importância da pesquisa agropecuária em Minas Gerais eu estive na última sexta-feira na fazenda experimental da IPAMIG em São João Del Rey constatando lá pessoalmente o trabalho abnegado dos servidores da IPAMIG que de forma anônima trabalham para o desenvolvimento de Minas Gerais é muito bom quando temos a oportunidade de nessa casa legislativa atuarmos de uma forma que sabemos o efeito prático imediato disso na ponta da linha a pesquisa em Minas Gerais através da IPAMIG e especialmente a valorização das pesquisas aplicadas aquelas que realmente interessam especialmente ao nosso pequeno produtor aquele que tem um aspecto social muito importante no nosso estado hoje também pela manhã tivemos oportunidade de estar na FAENG reunido com um grupo de deputados com a comissão de agropecuária e agroindústria fomos recebidos pelo presidente da federação da agricultura do estado de Minas Gerais doutor Roberto Simões quando podemos também discutir a importância da agropecuária em Minas Gerais e no Brasil o agronegócio foi é e sempre será a mola propulsora da economia brasileira é a aptidão do nosso nosso país que há cerca de 40 anos atrás foi projetado como o celeiro do mundo e hoje é o celeiro do mundo e temos desafios maiores no futuro previsão de crescimento da população mundial obrigará e projeções dizem que aumentaremos a nossa produção em até 40% com toda potência que temos hoje o desafio para o futuro é aumentar a produção com aumento de produtividade e não expandir áreas de exploração isso nós conseguiremos com pesquisa com pesquisa aplicada com investimentos em inovação e tecnologia na nossa agropecuária fico muito feliz como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria de ter realizado uma audiência pública em apoio a epamig e hoje nós vimos aqui a consolidação através da aprovação dessa PEC que fortalecerá a pesquisa agropecuária no nosso estado parabenizo aqui a presidente da epamig a professora Nilda antiga reitora da universidade federal de Viçosa que foi uma guerreira uma lutadora para que essa PEC pudesse ser aprovada aqui nessa casa parabenizo a todos os funcionários da epamig como também da emater do IMA e da nossa secretaria de agricultura pecuária e abastecimento foi um dia muito feliz para todos nós aqui na assembleia muito obrigado senhor presidente obrigado deputado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dia 12 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a extraordinária a presidência